Fala galera, como é que vocês estão? Fala galerinha, beleza? Hoje viemos com um vídeo completamente diferente Que a gente não vai falar de música, não vai falar de shadow Não vai falar de participante de Raul Gil, a gente vai falar sobre nós Sobre eu e você Você e eu Ah tá A gente vai falar sobre nós Nossa, combinadinha assim que tá tão capona É verdade E não é nó de corda, tá? É nó de... E hoje a gente vai falar A gente fala sobre nós, mas Eu não vou falar fato sobre mim Se é assim, eu vou falar 10 sobre o Felipe O Felipe vai falar 10 sobre mim Que demais Não sei o que ele anotou e ele não sabe o que eu anotei Eu acho que o vídeo vai ficar mais legal agora por causa disso Eu tô morrendo de vergonha, com muito medo É mentira Também Nossa, vamos lá Bora ver o que vai ter aí pra nós de surpresa, né? É, e aí já clica no like, por gentileza Pra nos ajudar Ajuda bastante Esses vídeos tendem a dar uma flopada, né amor? Mas assim, se vocês nos ajudarem, pode ser que não E é isso Roda a vinheta Essa vinheta maravilhosa e quem começa? Ah, eu? Aí eu falo um e você falo outro Vamos intercalando? Bora, bora Tá A primeira que eu coloquei vai ser um elogio, tá? Certo Eu falei que o Felipe sabe tudo, ele sabe resolver tudo Caraca Você é o bichão mesmo, hein doido Então é assim Eu tenho a impressão de que tudo que eu falo Ai, meu computador quebrou Ele vai lá Ai, é assim que faz, isso aqui aconteceu Aí eu venho e falo assim Nossa, amor, meu celular tá com problema Aí você fala assim Ai, foi isso que aconteceu, não sei o que Aí às vezes eu faço umas perguntas tão difíceis pra ele Que ele fica olhando pra mim, tipo Sei lá, louca Mas porque ele sabe tudo E às vezes eu acho que ele sabe mais do que ele realmente sabe Porque assim, a gente vai sair pros lugares Ele não usa o Waze que ele conhece o caminho A gente foi uma vez em um lugar Ele lembra onde é Aí às vezes eu tenho a impressão de que ele sabe tudo, entendeu? Caraca, pegou minha bola, vai aparecer uns 10 empresários Que eu ainda me contratou agora Pois é, ele sabe resolver problema de tudo Eu já evito os problemas acontecerem Que eu sei que eu não vou saber resolver, entendeu? Eu prefiro me resguardar Ele não, ele resolve tudo Tipo, a gente, negócio do CNPJ A gente foi lá no local Eu até, ele perguntando as coisas pro moço Como que resolvia e tal Porque ele sabia que se eu perguntasse eu ia esquecer tudo Depois ia voltar pra casa e não ia saber resolver Não ia adiantar Não me esquece não, meu Deus Não me esquece não Não, eu sou inteligente Não, eu sou inteligente Mas eu não tenho muita paciência pra resolver coisas complicadas Ah sim, você é mais fluida, né? Quando a Aline pegar alguma coisa Vai, enfim, vai, né? O Felipe não Ele vai no complicado e resolve Eu já fico Ah, que saco, deixa, vou cancelar Entendeu? É, a Aline sempre busca uma alternativa mais fácil E eu... Ele quer resolver o difícil Eu quero resolver o difícil Tipo assim, vou dar um exemplo Nosso editor dá problema Vai falar Ah, o coisa é, essa bosta é dita no celular mesmo Aí o Felipe, não, tem que ver o que aconteceu no editor Pera aí que eu vou resolver, entendeu? É isso Se vem um... Mano, eu só tô pensando Porque se vem um elogio desse agora Certeza que vai vir uma bomba Meu dedo, meu coração tá até... Apertado Vamos lá Vou começar também elogiando Na verdade, não tem nem muita coisa pra falar de negativo É, eu também não Porque, meu Deus de céu Uma coisa fofa dessa, oh meu Deus Mano, a Aline tem me mostrado muito, muito, muito Ainda não é o título da coisa, né? Mas ela tem me mostrado muito o quanto Deus é na vida dela, assim, tá ligado? Então, é verdade Porque, assim, a Aline, ela consegue ser realmente a melhor amiga das pessoas De verdade As pessoas que são amigas dela, de verdade, ela não mede esforço pra ajudar Isso é uma coisa que eu tenho visto ela fazer com frequência, sabe? Porque eu tenho muito, muito mesmo aprendido com ela Fazer essas coisas de fazer o bem Não só sem olhar a quem, mas fazer com amor aquilo que você se propõe a fazer A dedicação, a Aline, não é daquele tipo de pessoa que, tipo, por exemplo, vai Por exemplo, o idiota que tem que varrer o chão ali e tirar um pó Ela não tira só o pó Ela vai procurar um detalhe ali Onde tem mais alguma coisinha pra fazer Ela procura Entenderam o que eu quero dizer? Que lindo, né? Então, assim, ela é realmente a melhor amiga Quando você precisar dela, com certeza que ela vai contigo até o fim Mas também quando ela quiser dizer não, que é outro ponto Depois eu não vou falar, ela vai dizer também Amei Obrigada Eu vou beijar muito ele, que eu sou de gloss, ele não gosta Nossa, meu, você é maldade, né? Vocês podiam inventar outra coisa Esse bagulho de gloss é o maior chato, mano Pelo que eu odeio a gloss Amor, esses caras de cosmética ali vindo, eu tô parado, hein, meu amor Que bagulho bruta, velho Ó Enfim Amei, meu amor Gostou muito Amei Esse aqui é um clássico, não é um defeito, mas assim O Felipe tem medo de morrer e acha que tudo faz mal Ele é aquela velha que fica vendo notícia ruim Falando Fica aí perto da janela, vai cair um raio Sabe essas pessoas assim? Que mentira, Renata Juro Aí ele é assim Esse arroz tá quando fez na geladeira Esse feijão não sei o que Tira os gases do feijão que faz mal Gente, deixa o feijão de molho Amor, não sei, esse ovo aí vai vencer Sabe essa pessoa? Aí tudo ele acha que vai morrer Ah, não Tem que cuidar, né? Porque eu já tenho que cuidar da minha mãe, não sei o que Esses papos dele aí É a velha que acha que tá morrendo, entendeu? Ai, cara Mas é que, mano, é que assim Tem temas justificativos Morre de medo de morrer Nunca vi igual Lógico que vocês querem morrer? Não Ainda que você tenha certeza da salvação Você não sabe como que é lá Você fica tipo apegado da vida aqui, né? Então, sei lá Não quer morrer, não Eu tô rindo porque, cara É cada coisa que chega a ser piada Mas é que assim Quando eu descobri um problema de saúde Eu fiquei com muito medo, tá ligado? Então, você fica preocupado assim Mano, meu Deus do céu Eu tenho que cuidar Ainda que eu não consiga cuidar realmente, né? Porque eu como um monte de besteira Aí você fica com medo A galera antigamente Zoava muito Porque eu era muito conspiracionista Não, vamos chegar Ah, você vai chegar? Ah, tá Então, não vou atropelar as coisas não Mas é por causa disso, entendeu? Descobri um problema de saúde e tal Fiquei com medo Agora tudo que eu como Fico com receio Aí se eu como Me piora Eu falo assim Meu Deus Eu quero fazer isso aí Ele é doido Eu sou, mano Entendi Eu morri a todo minuto Então Meu Deus Eu acho que é tipo assim Um negócio Preparado pra que não aconteça Tá ligado? Aí se prepara até demais E assusta quem tá bem Pensando em viver muito ainda Mas enfim Esse foi o segundo Eu não sei Eu não sei Qual que é esse mundo A leve em que a Ariane viveu As coisas só acontecem com ela, mano Só tem coisa que acontece com a Ariane Mano, eu não ouço ninguém falar sobre uma coisa que aconteceu Aí a Ariane fala Nossa, aconteceu comigo e tal Não sei o que Eu falo assim, o que, amor? Um mendigo veio que queria me bater Eu falo assim, mano Com nada, um mendigo queria bater nela Esses bagulho dela aí na TV Mano, ninguém que eu conheço foi na TV Só a Ariane que foi Coisa aleatória As coisas são muito loucas, tá ligado? Totalmente O jeito que você correu dos doidos na rua Os doidos correndo atrás da Ariane Só acontece com ela Mas igual atrai o coisa... Coisa aleatória Do nada, os bagulho assim Mano, eu falo assim Onde que é isso ali? Como assim? Conta o povo Acho que é mentira, né? É, realmente acontece Eu tô vivenciando coisas com ela agora É que a gente não pode contar Não pode Mas coisas estranhas Não faça A Ariane atrai coisa ruim Mas é, gente Minha vida Eu não sei É só coisa doida que acontece Ter esse fato, é verdade Só coisa estranha Assim, Ariane Parece que é assim Abre um portal Assim, ó Começa a surgir Um par de coisa doida Você já contou Daquele negócio Que você sente o cheiro? Já, né? Tá A única pessoa que me falou Que não vai acontecer Alguma coisa boa Ela sentiu um cheiro Eu acho que você É uma doida, hein? É, loucura, gente Deve ser coisa de Deus Amém Aí esse daqui, o próximo Eu falei que o Felipe Precisa de dopamina O tempo inteiro Eu vou explicar o que que é Verdade, mano Vou explicar o que que é Ele tá editando um vídeo Ele não termina de editar o vídeo Ele tem que parar Porque o vídeo é chato Um exemplo O vídeo é chato pra editar Aí ele para Ele tem que comer Ou ele para Assiste algum vídeo Ou ele faz alguma coisa Ou joga alguma coisa Ou joga alguma coisa Tipo, ele não consegue Fazer uma coisa Direto Naquela coisa chata E terminar Não Ele pega e fica parando Aí às vezes me dá uma raiva Igual agora a gente foi fazer Era pra ele pegar Esses 10 fatos E um vídeo de emoji Que a gente gravou Que ou tá aqui no canal Ou vai aparecer Aí ele ficou Eu não sei quem viu meus stories Aí eu tipo Você não tá vendo os fatos Não, calma Eu já vou, entendeu? Ele precisa de dopamina Então até comida mesmo Ele não come Pra suprir as necessidades Do corpo dele Tipo, aí tem que comer Arroz, feijão E uma carne E uma salada Não, ele quer comer Coisas gostosas Então assim Que tem muito sabor Se não tiver Nossa, maravilhoso Pra ele Eu como Mas fico frustrado Entendeu? Aí ele precisa De dar dopamina O tempo inteiro E às vezes Não vai dar pra ter dopamina Aí meu pai fala assim É Essa pessoa é muito envolvida Tu é muito envolvida Deve ser o Felipe Ele ia ficar doido Meu pai quando ele pega uma coisa Ele vai lá e termina Entendeu? O Felipe não Até ele terminar Mano, e tem outra coisa Que às vezes Também eu tenho problema De não conseguir ficar muito parado Às vezes quando a Irene Tá editando Eu tenho que fazer alguma coisa Aí às vezes Eu nem tenho que fazer nada No notebook Aí eu pego o notebook Fica aqui sentado E mando alguma coisa Só pra eu não ficar parado Porque eu fico agoniado Eu agradeço Eu ficar muito tempo parado Eu, a coisa que mais me irrita De todas A gente tá assistindo uma série Um filme Alguma coisa Que não pode ter spoiler O Felipe fica aqui no celular Pesquisando o nome do ator E não consegue parar E focar naquilo Aí ele fica O nome do ator Não sei o que Aí já aconteceu duas vezes Ele me fala Quem foi o vencedor do reality Que a gente tava assistindo Você tá falando sério? É claro Ah, não quero assistir mais não Não sei o que Já fiquei brava logo Você tá brava? Eu não gosto de saber nada Eu assisto sem assim Por exemplo, a gente assistiu o Don Reality O que eu fiz? Eu silenciei todo mundo Silenciei o Don Nossa Não leio comentário dos vídeos Pra o povo não me dar spoiler Desativo as notificações Tudo que eu puder me blindar Eu me blindo O Felipe não fica Quem ganha Nossa Aí ele precisa saber já Quem ganhou Entendeu? Aí isso Nossa Me tira do sério Ele fica Minha mãe fala assim Parece que ele fica no Naquele lugar Não fica quieto Então é isso Mas é verdade Não, é verdade Totalmente verdade Olha, a Ariana tem toque É um super toque, tá ligado? Mas assim, por exemplo Ela é totalmente o oposto de mim Mas o oposto mesmo Assim, tá ligado? Ela tem dificuldade Por exemplo Eu gosto de fazer isso, tá ligado? Às vezes eu não terminei o vídeo Assim, ah, mas daqui a pouco eu termino Não é pra amanhã mesmo É pra outro dia Mas depois eu termino Aí eu venho e tal Aí eu sento aqui Ligo a TV Ela fica assistindo Aí ela vem Senta um pouco Fica agoniada Porque eu não terminei Mas quando é ela Mano, ela vem aqui Se eu tô assistindo alguma coisa E ela não tem terminado o negócio Ela fica doida Ela fica martelando Isso na cabeça dela Ela fica não terminei Não terminei Não terminei Preciso terminar Ela não vive Mesmo, por exemplo É um negócio que não tem como terminar Não tem como terminar Aí ela fica Meu, eu não terminei Fica assim Amor, mas não tem como fazer agora Meu Deus E começa a estar uns teracoté com ela Uns tiques doidas assim Mas eu preciso terminar Ela fala assim Mas não tem como Que merda, hein? Sabia não? Ela quer terminar aquele negócio Mas não tem como Não gosto de coisa inacabada É, não Isso daí não é só coisa pra trabalho, tá? É pra casa também Se ela, por exemplo Passou pano na casa inteira Só quando a gente passa assim Tipo, só pra dar uma tapeada por cima Ela faz isso Só que ela não consegue Às vezes Ela vai deitar E ela tem que levantar Pra limpar aquele lugar Em que ela não limpou Porque isso fica martelando na cabeça dela Gente, é uma louca Não sei, véi Que ser humano é esse, cara? Mas é tudo, gente Tipo assim, comida Eu nunca vou terminar um prato E deixar pouco no prato Com tudo Mesmo que esteja ruim, entendeu? Enfim Eu gosto de metodologias, entendeu? Se eu peguei um negócio pra fazer Eu tenho que terminar Nossa Eu acho que isso deve ser Coisa de a gente ter ansiedade Não é possível Não sei, mano Toque, sei lá Não sei Os psicólogos de plantão Podem responder aí Porque, cara Eu não consigo entender Que ela realmente Não consegue fazer algo Pra não fizer por completo Mano, é um negócio Porque, tipo É um raciocínio lógico Só pra mim Que eu posso parar E, tipo assim Tá tudo bem Daqui a pouco Tá tudo bem Mas ela é como se fosse um negócio Tipo, batendo nela Assim, ó É porque eu acho Que eu só consigo descansar Minha mente Quando eu termino Então, eu não consigo Por exemplo Eu tô editando um vídeo Eu vou sentar aqui Pra relaxar Eita Sentar aqui pra relaxar Minha mente Minha mente não vai relaxar Relaxa Vai Eu tô relaxada aqui Então, eu prefiro já Sofrer todas as consequências Da minha mente Fazer uma tacada só Que depois eu sinto E... Ufa, não tem nada Porque não adianta Sentar pra descansar Meu corpo físico Se a mente vai ficar Enchendo o saco Então, eu prefiro terminar E o doido é que você até Tenta fazer, tipo Algo... Não diria meia boca Mas fazer por cima Ali só pra ter um pouco Mais de tempo Mas ainda assim Mesmo que ela tenha Essa ciência Depois ela para Por não... Ela para Não consegue fazer Nenhuma outra coisa Mesmo ela tendo a vontade De fazer Ela tem que voltar lá E fazer o negócio Por completo É loucura, gente Não consegue Eu tô tentando Depois que a gente casou Porque não dá pra ser tudo Assim, né? Metódico Mas é meio sofrido ainda Mas é muito bonito Minha gente É bonito Mua É um Quer um beijo de gloss? Não De gloss não Ah, essa daqui Pesada O Felipe Ele tem o maior Espírito justiceiro Que eu já vi Na minha vida inteira É muito justiceiro Acontecendo esse negócio Da bola de neve Da igreja Não sei o que O Felipe acha Que ele vai conseguir E tipo assim Vamos supor Que ele não consegue Fazer a justiça Com o poder dele Se tem alguém Que é justiceiro Ele vai ficar Olha lá Isso mesmo Fulano Faz Não sei o que E aí tipo Alguém tá Sei lá Fazendo alguma coisa Ele faz bola Se puder Ele vai lá E bate na pessoa Não, tô falando Tem algum Alguém na fila Brigando com alguém Você volta pra casa Revoltado Entendeu? Não, é um exemplo Tipo assim Se ele vê alguém Batendo num cachorro Você é tão Nossa Você fica com vontade De bater na pessoa Ele tem um espírito Justiceiro Não é um exemplo Tipo Ele é muito justiceiro Eu tenho que parar com isso Porque eu sofro Porque assim gente Se for só comigo Eu sofro sozinho Mas parece que quando eu vejo Acontecendo com outra pessoa Eu fico pior ainda Tá ligado? Deixa eu chamando É como se minha mente fosse assim Eu sou maduro o suficiente A suportar Acontecer alguma coisa Com a Ariane Ou com a minha mãe Ou com o meu sogro Alguma coisa assim Eu já fico humano Querendo É O Felipe Tudo ele quer Entendeu? Tipo Parece que é uma sensação Tipo assim Você vai ficando mais velho Você vai Meio que tomando as dores Da galera Tá ligado? Porque você se sente Meio que um pai E ele é justiceiro Assim As coisas afetam ele De um jeito muito Acima do normal Entendeu? Nossa Ele tipo Tá tendo alguma injustiça Ele acha que ele vai conseguir resolver E se eu não conseguir resolver Aí tem uma pessoa que tá resolvendo Eu vou lá apoiar ela E vou comentar Pra ela continuar Sim Então Justiça A palavra fala Como é que a palavra tá falando? Então Eu sou evangélico E eu sigo a palavra Bem aventurados Vocês que tem sede de justiça Porque se está escrito na palavra Por que não seguir a palavra? Não é verdade? Sim Glória a Deus Então gente Ariane É um pantinho específico É um pantinho só dela Não sei Provavelmente alguém que tá assim Deve ter também Mano Pode tá o calor Pode tá 55 graus Dentro de casa Ela dorme com cobertor É mó grossão Véi Eu vou assistir menina Tu vai sufocar Não E o doido é que ela cobra a cabeça Você assiste menina Eu posso ficar com o pé de fora Mas a cabeça tá coberta Mas essa menina é doida Véi Eu não deixo que você aparece Se aparece morta Vamos falar assim Sufocou a esposa Você é doido Sai pra lá mano Tira esse negócio Eu não sei que milagre Esses últimos dias Tava meio frio Ela conseguiu dormir Só com o edredor E o cobertor Achei que ela ia querer Pegar a coberta Que o Silvio deu pra gente Então Eu queria pegar a coberta Do Silvio Mas não tava programado Na minha mente Eu queria programar Desde cedo Tipo Ah hoje eu vou dormir Com a coberta Ah isso também Tá vendo Ela quer tudo que ela vai fazer A partir do momento Que acorda Já planeja Se ela não tiver planejado Ela não vai fazer Se fugir alguma coisa Do script Pronto Já era Acabou o mundo Que exagero Mas assim Não tem graça Você usar a coberta Pela primeira vez Que você ganhou De casamento Do nada Assim Tem que ser um Um momento especial Não Não dizer nem ser um momento especial Mas tipo assim Ai hoje tá frio Vou pegar aquela coberta Não do nada Ai sentir frio Vou pegar aquela É porque é nova Gente Entendeu É nova Tá no plástico ainda Tá no plástico A gente nunca usou Então eu queria usar ela Tipo Até porque Se você usasse aquilo ali No calor também Já era demais Né Amor de Deus Ela não tem como Ela é muito grande Muito graça Não Depois tem que mostrar Ela usa Tipo Dois cobertores Três Com uma Com um edredom Mano Sei lá Que ser humano é esse Meu Deus Gotei Essa aqui é um elogio Acho que você canta Muito melhor Do que você acha Que você canta O Felipe canta Gente A voz dele é maravilhosa Incrível Incrível E ele sabe Fazer tudo Tudo ele sabe fazer Ele usa a respiração Perfeitamente Assim Só que aí eu vou perguntar Pra ele Ai não sei Não sei o que Mas ele sabe Entendeu Ele só não sabe os nomes Eu não sei Talvez Pode ser tipo Alguma síndrome De De violata Sei lá Não sei Pode ser Não sei É porque É outra coisa Não sei Mas eu acho Que talvez Seja porque Prente todo o tempo Que eu vivi na igreja Ainda que houvessem Pessoas elogiando Tinham muitas pessoas Criticando Tá ligado Então você fica tipo Naquela assim Mano Não sei Tal E o único lugar Que eu cantei mesmo Foi na igreja Eu cantei em outros lugares Assim Em outros lugares Que eu falo Nunca fui tocar em Barzinho Em barzinho Essas coisas assim Foi só igreja E programa de TV Programa de TV Também nunca foi Então A única percepção Que eu tenho É sobre as coisas Que eu via na igreja Então Nunca ouvi um elogio Tipo de um pastor Assim Alguma coisa assim Não que isso seja importante Que eu precise Mas tipo assim É como se fosse Tipo um selo Pô Se o cara aqui Tá gostando Então deve tá bom Mas Enfim Normalmente acho Que eu não sou tão bom Assim não Mas Eu gosto da minha voz E eu gosto de cantar Tá ligado Não é um problema Problema assim Mas eu jamais Participaria de concurso Mas assim Eu acho que muita gente Que canta muito menos Sabe muito menos Se acha muito mais E com louvor Com razão Sabe Não tô falando Que se acha Num jeito ruim Mas tipo Soberbo né Não é soberbo Eu falo assim Que elas tomam Como propriedade Você fala assim Pra elas É tal coisa A pessoa Tá bom Tentar isso aqui O Felipe não Ele sempre Antes vai falar assim Ah não sei fazer É isso daqui Eu não sei se eu tô fazendo bem E ele fez perfeito Entendeu Então acho que ele canta Muito mais do que ele acha Que ele canta Acho que o meu Vai dar mais de 10 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 A Ariane tem uma coisa assim Nela Que se ela acorda tarde Ai nossa Ela pro outro dia dela Meio que acaba assim Entendeu Tipo ela Perdeu o rumo da vida Brincadeiras à parte Ela Eu acho que é porque Mano Quando as pessoas Gostam muito do que fazem Gostam do trabalho delas Elas querem fazer isso Querem dar tudo Que elas têm Pro trabalho delas Pra que saia perfeito E o nosso trabalho Deriva muito do horário Porque a gente gosta Muito de luz natural Então quando você acorda tarde Não tem mais como gravar Tantos vídeos Quanto a gente gosta de gravar Também assim Na minha cabeça Eu coloquei Uma regra De tipo assim Ai a noite Eu não quero trabalhar Eu edito vídeo Porque às vezes precisa Mas eu não gosto De trabalhar à noite Pra mim à noite É hora de fazer as coisas de casa É Fazer uma janta Fazer uma janta Sentar Assistir um vídeo E aí se tem demanda Pra fazer à noite Eu não vou conseguir relaxar E fazer o vídeo Então eu fico Com a sensação De que eu tô trabalhando 24 horas Então se acorda tarde Até eu me arrumar Porque eu gosto De gravar vídeo arrumado Vocês sabem Até me arrumar Até fazer as coisas Às vezes tem uma louça Que não lavou à noite Tipo Entendeu? Já é Demora muito tempo E aí eu tenho que Continuar trabalhando à noite E por isso que eu não gosto Mas assim Acaba com o meu dia Nossa Não é um negócio Que deixa ela em paz não Não Lembra aquela menina Que foi no Fantástico Falando que tinha TDI? Não sei se vocês lembram Oito personalidades Dentro dela Que Ela era fragmentada O verdadeiro Fragmentado É esse daqui Porque eu nunca vi Uma pessoa Que imita Tantas vozes Durante o dia Vocês já perceberam Nos vídeos O Felipe é o dia inteiro Imitando o pastor Pentecostal E voz de criança E o funkeiro Que ele fica Não sei o que Não sei o que Lá Lá Aí vem e depois Já imitam Vem É o dia inteiro Ele com vozes Diferentes Aí às vezes Eu não sei se eu tô falando Com o funkeiro Se eu tô falando Com o pastor Se eu tô falando Com o próprio Felipe Ela o dia inteiro Imitando voz Às vezes se perde Um personagem E a Silvia Não fica Realmente E é o locutor Também né O locutor Não Não Como que é O da banana Da banana E aí Minha senhora Olá Seu João A Dona Maria Vem pra cá Pro setor de hortifruti Por apenas 2,99 O quilo Da banana prata Vem pra cá Seu João A Dona Maria É aqui no supermercado Que eu nem sei o nome Tá doido? Tá vendo gente? É o dia inteiro Imitando e fazendo essas vozes Vem aqui Ariane Que não sei o que Mas irmã É assim Tá na bênção hoje É Glórias Eu fiquei enchendo o saco dela Falar assim Deixa eu tocar na irmã Só pra eu ver Porque tem que avaliar né Gente Vamos Parou por aqui Ele fica me irritando assim Com outras vozes Isso é muito bom Eu gosto Eu gosto Porque ele alegra a casa Aí quando ele tá meio O Borocochô Eu fico Nossa Cadê o pastor? Cadê o fungueiro? Sumi Total feliz Aqui hoje Isso é muito bom Um ponto da Ariane Que vocês já devem perceber Mas vamos falar aqui Porque a gente tem que exaltar Sim A Ariane é uma pessoa Extremamente amorosa Mas muito amorosa mesmo Tipo Tipo não só comigo Mas com os pais Com a minha mãe E eu acho Cara Que todo mundo Na vida Deveria ter oportunidade De estar com uma pessoa Assim Não só Não só no relacionamento Tipo não só Homem e mulher Mas também de amizade De pai pra filha Assim sabe Eu acho que a Ariane Consegue transmitir uma coisa Que poucas pessoas têm E não é porque as pessoas Não podem oferecer Às vezes é porque Elas não conseguem Meio que tipo Separar uma coisa da outra E a Ariane Consegue separar muito bem Eu acho ela muito Ética Tá ligado? No amor dela Nossa Se ela tem Alguma dificuldade Com a pessoa Em um determinado ponto Ela não vai fazer disso O sentimento total Que ela tem pela pessoa Tá ligado? Ela pode ver algum defeito Na pessoa Mas isso não vai Acabar com o amor Que você tem pela pessoa Entendeu? Um defeito é uma coisa à parte É só um ponto Da vida da pessoa Então É uma outra coisa Que eu tenho aprendido muito Porque A vontade de dar tapa Na orelha de todo mundo Amém, meu amor Gostou? Amém O Felipe já mistura tudo A pessoa foi falsa com ele Ah, que ela é feia também É? Tinha que ser feia Esse moleque velho Não agente ser rosa Minha mãe É, sua mãe Minha mãe pode ser a Gisele E a gente fez alguma coisa Pra ela? Pra começar é feia Ela veio Não, mãe Ela Ela não sei como Mas ela é muito bonita Minha mãe Que nada, amor Feia Não sei o que Entendeu? A Nilza é comédia Vai misturar tudo A Nilza é uma graça É do meio amor Agora o próximo Acho que estamos no oitavo Eu coloquei que o Felipe É muito respeitoso comigo Num nível assim Assim que eu fico besta Porque assim Acho que quando a pessoa É muito respeitosa Com você Ela te obriga A ser respeitosa também Então assim Ele é a pessoa Que pede licença Pra tudo Né Eu também tive essa criação Mas assim Eu nunca conheci uma pessoa Que fosse desse jeito Então por exemplo Amor Sei lá Ele esqueceu a chave Pega a chave pra mim Por gentileza Por favor Nunca fala assim Amor Traz a chave aí Nunca vi Nunca Se ele tá Limpando aqui Eu tô na sala Um exemplo Ele fala assim Amor Vou precisar limpar o sofá Por favor Você consegue dar uma levantadinha Por favor Não é tipo Ah levanta o pé aí A primeira vez no namoro Eu percebi que ele é extremamente educado Então abre a porta De lá de baixo pra mim Por isso que esses dias Eu surtei Quando ele não buscou o delivery Oi gente Esse dia eu tava jogando E assim Partido online Não tem como pausar Eu tava jogando de bom E tal Aí tocou o delivery Aí beleza Eu tô lá jogando Aí tocou Agora ele veio Ficou olhando pra mim Assim Tipo Você não vai? Olha pra gente Tô jogando Aí pronto Mas já que É um absurdo Porque ele sempre vai Entendeu? E se o motoboy Me batesse? O motoboy O negócio é pego Dentro da portaria Tá ligado? Tem câmera lá Pra tudo quanto é lado Eu posso fazer um psicopata Não Mas assim Não tô falando Que motoboys São assim Que preconceito Gente Não é isso não É só um drama Que eu vivo Entendeu? Enfim Ele é super educado Eu acho que uma das maiores Qualidades dele É ser educado E respeitoso Tipo Ele pede licença Pra mim Pra coisas assim Bobas Assim Que tipo Ah é como um casal Às vezes o cara Nem presta atenção E você pede licença Amor Tá tudo bem Mas isso deriva muito Da pessoa também Tá ligado? Vai ficar um vídeo Só de milação É Não Mas eu acho que deriva Até uma dica também Pra quem É casado hoje E Tiver alguma situação Difícil dentro do casamento Eu acho que As coisas Começam a gerar dificuldades Nas mínimas Nos mínimos detalhes Então é algo Que eu sempre observei E quis mostrar Pra Ariane Mesmo sabendo Que ela já era assim Dar liberdade Pra ela Tá tranquila Sabe? Confiar mais em mim Então eu acho que É algo que as pessoas Precisam ter também No geral Às vezes eu fico chateado Quando eu dou espaço Pra um cara passar Com um carril Num buzina Né? Assim Caraca Não deixa o cara Passar ele Me dá uma buzina Mas é isso Acho que esse respeito Esse limite Dentro do casamento No namoro também A gente sentia isso Ter um limite Muito bem estabelecido É muito legal Tipo assim Isso aqui eu não aceito Se eu for gritar com o Felipe Ele não vai aceitar Porque ele não grita comigo Se eu for tipo Ah Felipe sai daí Ele não vai gostar Porque ele não fala assim Então eu também Não tenho esse hábito Mas Mais ainda Porque ele não tem Até nas discussões Graças a Deus A gente nunca Tipo Porque assim gente Casamento Nunca vai ser O negócio mais perfeito Do mundo Mas O homem e a mulher Eles tem que fazer Com que aquilo dê certo Tá ligado? E graças a Deus Ainda Que hajam muitas dificuldades Porque como eu falei Não é perfeito Mas a gente Sempre faz um melhor Um pelo outro Né amor? Acho que é isso que Que faz um caso Não me dar certo Não é a perfeição Mas é Estar disposto Né? Exato Gostei Gostou de ti Amém E é isso Ele é educado assim mesmo Não é só pros vídeos não Ele é assim mesmo Mano Ariane Mano Por que que eu encho o sábado Agora com esse negócio de comida? Porque a Ariane Ah da sua comida Também tem aqui Come toda e qualquer tipo de comida antiga que estiver na geladeira Meu Deus Passou-se 45 dias Mentira Mentira Que mentira Renata Tem um feijão na geladeira Mentira É mentira Ele pega e fala assim Hum Não me deixe ver isso Vou comer Não é Que o Felipe Você faz o que? Joga a comida fora? Não É porque assim Né? Passa um Por exemplo Passou uma semana? Não Não passa uma semana Algumas comidas já passam uma semana Hoje em dia já não passa mais Mas já passou Gente No congelador Não Quando tá no congelador Beleza Até no congelador ele enche o saco Gente O Felipe joga a comida fora Ai Não tá fresca Essa comida é de ontem Aí joga fora De ontem não As comidas que a sua mãe traz no pote você não come Não Não como Mas só que eu como na hora E no outro dia você come tudo Mas daí não é problema Eu sou o cachorro da casa E eu saio comendo todos os restos Eu vou pegando de uma panela Eita Sobrou esse arroz Aí eu vou esquentar com outro De outro dia Não De um dia Dois Assim não tem problema Mentira Tem problema pra eles? Não Eu não como Viu? É claro Aí gente Faz uma comida um dia No outro dia você já joga fora? Não Mas o problema são comidas que tipo assim Ontem eu tava lavando Lavando as coisas né Aí a gente deixou um feijão Na geladeira Já tinha mais ou menos Seis dias E o feijão mano Quando ele passa muito tempo na panela Dentro da geladeira Ele oxida Então o que eu fiz? Mas tinha o que tinha ali Eu falei assim Não vou colocar pra gente comer Vou fazer um novo De ali fora Não Aí tudo bem Assim Tudo bem Não Tudo bem nada Mas assim Uma comida de outro dia Eu fico Ai não quero comer não Gente É rico Mas tá jogando comida Fora um monte de gente passando fome aí É igual essa gata Que a gente tem aqui em casa Que eu já tô pra dar uns cascudos nela A gata eu ponho a ração de manhã A noite ela já não quer comer não Vocês tinham que ir doida Porque eu falei Vicky Tante gatinho passando fome na rua Você quer essa frescura? Não é? Os dois gente É o Felipe e a gata Eu tô quase comendo os restos da ração dela Que sobra também Só pra não dispensar Nossa, eu lembrei uma coisa Quando eu comprei o filtrinho dela Ela não quis tomar Ela olhou pro filtrinho e não Falei assim Uma a gente vai ter que tomar água nesse filtro da Vicky Pra morrer de dinheiro E o Felipe nem fio pra água É, não Eu já tava zoando Mas assim Eu não gosto de jogar comida fora Não Eu também não gosto Tipo assim Também não vamos ser exagerados Tipo de um dia pro outro Eu até como Não como? Como sim Não como? Lembra do fato anterior? Que pra ele a comida tem que ser Ô meu Deus Vim pro restaurante Não, sim Mas algumas comidas tipo arroz Eu como Feijão Às vezes eu como Não é simples Mas de vez em quando eu como Mas quando eu vou cozinhar Ou quando a Ariane cozinha A gente cozinha pouco A gente não cozinha muito Então a maioria das vezes agora Não sobra mais Isso era mais no início Aí o cachorro da casa Passava 30 dias A Ariane tava lá pegando a panela O cachorro da casa Sai raspando os restos E é muito engraçado Que eu sou realmente o cachorro da casa Porque o Felipe Quando ele quer ver Se alguma coisa tá muito Sei lá Tá, sei lá Como Ele fala assim Amor Esse filho não tá aqui Por favor Quem sabe Que eu vou comer Entendeu? Amor Tu acha isso aqui Tá com cheiro de estragado Como é que é isso? Só pra eu ver Só pra eu ver Se você não pode Se não acontecer nada com você Eu como Gente, eu não ligo Ai, nossa Outra coisa também Desse negócio de comida A gente já tá transformando O vídeo numa DR Um exemplo Tem frango O Felipe fala assim Ai, vou fritar esse frango O que você quer, amor? Pra mim, tanto faz É frango, tipo, cozido Ele não Ai, é que eu não gosto Cozido Gente, é frango Ai, é que Pra ele Ai, tomate Eu gosto assim Mas não gosto assim Tem que ter uma metodologia Pra ele comer Ai, feijão Eu gosto assim Mas assim eu não gosto Gente Tipo, frango Assado Cozido Frito É o frango do mesmo jeito Muda um pouquinho o sabor Mas é frango Ele não Ai, eu gosto assim Mas cozido Já não gosto Carne Eu gosto Não sei como Mas assim Já não gosto É assim Enfim Então por isso que ele fala Que eu sou cachorro da casa Porque eu não gosto de desperdiçar comida Não, ela realmente não desperdiça comida Só que eu, particularmente Quando passa de uma semana Eu, eu prefiro jogar fora Porque assim Uma semana você tá sendo Felipe Para de ser falso Felipe A Liane Tinha arroz ontem Lá de uma semana Um pote da sua mãe Do outro dia Você não come Não como mesmo Viu? Não como mesmo Mas só que assim Eu deixo até o quarto dia Na geladeira Assim, quarto, quinto dia Chegou no sexto dia Eu já pego e jogo fora Porque assim O prejuízo vai ser maior Da gente Tendo que passar em médico A causa de intoxicação Do que jogar tudo Eu não falei Que ele tudo Ele acha que eu vou morrer Eu tô cuidando do meu bem Que, mano Vem, vem de graça O pai tá cuidando da mulher Não, mas Sério mesmo A Liane É que a Liane é muito vida louca Mano Se você estivesse aqui Se a gente fizesse um Big Brother Vocês iam ver Que ela come uns bagulho, mano Esses dias Tinha uma cebola lá dentro Eu falo assim, mano A cebola já ficando roxa Se ela vê Ela fala assim, nossa Que da hora É, vai, come E com o brócolis que eu fiz Que a cabeça do brócolis Ficou torrada Eu comi torrada Só pra não jogar fora Eu não diga nada Que menina doida, velho Que doida O Felipe O Felipe Igual a gente falou no início É muito conspiracionista Extremamente Mas no nível assim Às vezes, meu Dá muita gente falar Felipe, tá bom A gente vive na Terra Ele acha que ele tá No filme de Matrix O tempo inteiro Tudo é uma grande conspiração Mano Na pandemia Na pandemia Antes de surgir A galera saber Que tava existindo Ele já veio Porque em 2019 Vai surgir não sei o que Uma doença Que vai chegar Aí beleza A gente começou A gente começou a ouvir Boatos da China Ele já tava aqui no Brasil A gente tem que comprar máscara Porque vai chegar aqui no Brasil E eu e a mãe dele Ai, para de ser louco Nunca vai chegar aqui no Brasil Esse negócio Tá lá na China Ninguém nem ouve falar Gente, chegou Aí ele já fica Amor Em dois mil Não sei quanto A gente tem que cavar um buraco na Terra Construir um bunker Porque Aí eu fico Para, Felipe Aí ele fica Mano Eu não consigo viver desse jeito Ai A água tá fazendo mal Porque não sei o que Que tem flúor de não sei da onde Que a água do Brasil tem muito flúor Que não sei o que Eu não consigo viver desse jeito Entendeu? Eu gosto de viver aqui Uh, tranquila Se acontecer alguma coisa Eu me preparo Entendeu? Felipe não Ele já fica Aí ele Às vezes Sabe das coisas Vai amor Vai acontecer isso Ele quer me falar Eu falo Não quero saber Não me conta Não quero saber Que vai dar errado Tá tudo certo Ele tá rindo Porque ele sabe que é verdade Ele vive assombrado Assombrando os outros Nossa Vive assombrado Assustando os outros Eu tenho medo dessas coisas Eu não quero saber Eu prefiro viver E depois eu descubro na hora Entendeu? Tem alguma defesa? Tem alguma defesa? Não tem também não Não tem também não É que você não pode ficar colocando na boca É mesmo? É Por quê? Porque a cola é cancerígena Eu tô passada Chocada Não faz sentido Tudo nessa vida faz sentido Mas assim Se for pegar bem Tudo dá câncer A maioria das coisas Ficar mexendo no celular Comer miojo Wi-Fi Wi-Fi Então assim Por que que eu vou ficar Endoidando, entendeu? Deus sabe o meu dia de amanhã Não, mas eu tô melhorzinho Não tô Tá melhorando Tô melhorzinho Porque antes era Mano, teve uma época Que eu assistia um canal Que era tipo O limbo, tá ligado? Nossa Carando sobrenatural Eu assistia Meu Aí eu ficava Mano, tudo que o cara falava Eu falava assim Deixa eu pesquisar Aí eu ia lá Mano, no fundo do fundo Assim, ó Pra saber tudo Mano, eu era doido Mas hoje eu tô melhor, gente Hoje eu É muita loucura É verdade Quer dizer, às vezes não Eu nunca vi Muita Eliane ou minha sogra Meu Deus do céu, mano Eu desconheço Dois ser humanos Mais medrosos que esse, cara A Eliane tem medo Tipo, de tudo, véi Tudo, 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 tudo Sou prevenida Prevenida Pelo amor de Deus Não, ela casou com um doido Que é conspiracionista E ela é medrosa Eu medrosa Não ouro de medo dessas coisas Meu, vocês tem que ver A Eliane Assim, ó Primeiro que ela já tem medo de pássaro Muito foi, não Mano, esses dias Mas eu não tenho medo de barata Não tenho medo de barata? Não Então você tá fazendo teatro, né? Aqui em casa Não, porque com medo daquela barata A outra você viu que eu matei ali no... Matou a baratinha assim, gente É um negocinho É que aquela também... Não, a outra barata era desse tamanho Então, é porque onde a gente mora A gente limpa muito o nosso apartamento Só que tem um problema É perto de uma mata Aí tem muito bicho Muito barato Até mosquito Tudo, qualquer coisa E sobe pra cá Aí nós temos que sempre estar em casa Tanto que o prédio Ele vive deletizando, né? Vive deletizando Sempre Por causa da mata Então, por isso Ah, mas eu não tenho medo desses bichinhos Eu sou medrosa, sim Com medo de bandido Aí, Eliane Eu já contei pra vocês, não já? Do jeito que a gente foi na prefeitura Aí eu tô lá Desço do carro e tal Aí vem um cara e fala assim Ô, homem, beleza? Você consegue mudar um prato de comida? Não sei o quê Ela falou assim Deixa eu falar com a minha esposa Na hora que eu virei, mano Ela já tava lá na prefeitura 900 metros de distância do carro já Com medo do carro Eu falei assim Mano, o que que é isso, mãe? Ai, gente Eu não sou preconceituosa Eu sou muito empática Mas eu virei Não, ela é medrosa Não é preconceito Eu sou medrosa Pode ser uma pessoa bem vestida Se ver a noite um pouco mais esquisito Pronto Eu já tô com medo Onde que a gente tava esses dias A gente tava num lugar que Era mal seguro E ela falou assim Ai Acho que amanhã nós iremos embora Oxe, mano Eu não vou lembrar agora Do outro lugar que era Porque acontece sempre Então já virou cotidiano, tá ligado? Olha, vira e mexe Ela Ai Vamos embora Mano, a Ariane é a única pessoa Aqui na cidade de Adema No meio da cidade Ela bota tipo 60, 80 no carro, tá ligado? Tipo, fritando, mano Ela só anda fritando com medo De algum motoqueiro Sempre alguma coisa O carro tá tipo A um quilômetro de distância com a moto Ela, ai, vou acelerar aqui Vai, mano Pisa Não tem medo Se qualquer dia desse aí Atropela um gato Um cachorro Meu Deus do céu Essa menina é doida Eu sou medrosa mesmo Um dono Mas é verdade, vai É, não tem nem como fugir Último, eu tinha colocado uma coisa Mas eu acho que eu vou mudar É uma coisa muito positiva, assim Ele parece meu pai nesse sentido O Felipe não tem preguiça Fazer as coisas fora de casa Tipo, eu falo assim Ai, ele vai no mercado Se precisar umas 50 vezes a pé, assim Não, ele não tem preguiça Eu, meu Deus do céu Tipo assim, ai, vamos resolver uma coisa Fora de casa Vamos ali na Receita Federal Onde a gente precisa ir O Felipe vai Eu, a realidade é que eu não gosto Eu prefiro trabalhar 100% dentro de casa Mas, se tem que resolver É que na minha cabeça é tipo, ficar assim Mano, tem que resolver esse problema Porque se não resolver esse problema Vai virar algo maior Então, tipo, isso que me dá Vontade de ir, tá ligado? Não é Mas até coisa assim, amor Tipo Ai, Felipe, esqueci meu celular aí Ele, ah, eu levo pra você Tipo, ele não liga Não tem preguiça Não tem preguiça, entendeu? Eu já fico, ai Quanto que é o Uber Moto Pra mandar pra levar o celular? Tipo, entendeu? Sim Felipe, não Ele pega o carro e vai Ou então, se precisar É a pé, ele vai também Ele não tem preguiça De ir no mercado mil vezes Não tem Então, isso é muito bom Porque, às vezes, ele Amor, você tá precisando de alguma coisa Eu vou lá, não sei o que Nem tchum A gente tá com o carro do meu sogro agora, né? Mesmo quando não tinha o carro Tipo Ele ia? A gente Eu, né? Eu ia É, o Felipe ia A casa da minha mãe É muito distante A casa dos meus sobres também É muito distante Da onde a gente mora Acho que eu ia de a pé Uns 25 minutos de carro É, acho que eu vou Vou de a pé Não ligo não Porque, tipo assim Eu cresci Sempre andando de a pé, tá ligado? Então Andando muito, assim Tem uma vez que eu voltei De São Bernardo De a pé pra cá Nossa Tipo, muito longe, tá ligado? Então Eu gosto de andar Pra mim não é problema, né? Não Isso é maravilhoso pra mim, né? Eu gosto Não tem preguiça A Ariane Ela é uma pessoa Muito, muito Dedicada E aplicada Eu nunca me impressionei Tanto com uma pessoa Trabalhando Quanto eu me impressionei Com a Ariane Fazendo o curso O calendário do canto Ela chegou pra mim e falou Amor Eu vou fazer um curso Que ele tem Que ele é um calendário Ela falou que é um calendário Eu falei Ah, deve ser um negócio De 30 dias Que dia a dia Você vai lá Faz o bagulho E se livra Depois que eu fui entender Que eram 365 aulas Cara Eu confesso pra vocês Que durante todo O ano de 2022 Eu achei Que ela iria existir Porque é um negócio Realmente muito difícil Se você pensar Que são 365 aulas Além de gravar Pensar no conteúdo Você mesmo edita Que é um professor Dificilmente ele vai ter Uma outra pessoa Pra editar A não ser que Ele consiga falar De uma maneira muito reta E que tenha cortes, ligado? Aí sim Dá pra outra pessoa editar E se não Não tem como E a Ariane Ela pegou Editou As 365 Fiz disso Ela estudou todo o conteúdo Produtou todo o conteúdo Estudou a fundo Tá ligado? Não foi? Um negócio superficial Tanto é que ela me fala Que ela me fala coisas hoje Que eu falo assim Caraca, quem mande É um médico Um fonoaudiólogo Porque, mano Ela é realmente Muito aplicada Dedicada Então, mano Quem comprou o curso Da Ariane hoje Pode ter certeza Que vai comprar Um conteúdo Realmente vale a pena E eu acho que Baseado no que ela passou Tá cobrando muito barato Nesse curso Aplicada Dedicada É um exemplo pra mim Porque eu não era Muito aplicado Nas coisas não Até hoje Eu faço as coisas assim Bem meia boca E tal Mais fácil, né? Mas a Ariane É um exemplo pra mim Ai, Tião Obrigadão Ah, eu posso falar O último? Pode Mano, vocês sabem Que a Ariane é teimosa Né, velho? Vê se eu não ser Um humano teimoso Mas eu sou só teimosa Com quem teima comigo Se a pessoa concorda Com o que eu falo Eu não teimo com ela Aí a resposta Não, não Vocês entenderam? Se a pessoa tá teimando Comigo até o final É que ela também é teimosa Mentira, Renata O Felipe é mais teimoso Que eu, tá? Nossa Mano, como Olha como Meu Deus E eu só teimo Quando eu tenho certeza Meu Deus Mas é um amor, gente É teimosa Mas é um amorzinho Olha aí Meu pai Nossa Também é teimoso Nossa, eu juro Meu Deus do céu Mano Meu Deus do céu Ele colocando a capa do rolo Falando assim Eu juro Não vai Não vai Não vai Agora vai Agora vai Agora vai E não ia Deu, acho que rasgando a capa lá Deu certo Mas não vai Mas ele deu jeito lá É, de família É, de família Mas eu amei esse vídeo Não, foi muito bom Te amo Te amo Vocês gostaram, gente, do vídeo? Gostaram de conhecer mais curiosidades sobre a gente? Vocês achavam que alguma coisa era o contrário? E contem aqui embaixo um fato sobre vocês também que ninguém saiba É, um fato muito, muito, muito diferente Que eu vou amar saber É isso, gente Um beijo Deus abençoe vocês E tchau 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 Tchau